E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de BNG Drive. Rapaziada, hoje estamos aí com dois... Baita carros, eu vou dizer assim, não vou dizer super carros, né? Nós estamos aí com o Audi TT, tá? E o Aston Martin aqui, o... Deixa eu ver como é o nome dele mesmo, se eu não me engano é o... Valkyrie... Caraca, qual é o nome desse carro aqui, rapaziada? Eu não tô lembrado, não, deixa eu aproximar aqui. Fangusti... É, então tá, né? Esse é o nome do carro, não sei o nome dele. Bom, beleza. Como você sabe, estamos aqui de novo na nossa cratera, né? Pra desafiar esses dois carros a ver qual que chega mais longe ou qual termina o desafio, tá? Bom, você sabe que eu não faço desafio sem o tráfego, tá? Então eu vou botar o tráfego pra rodar aqui. E o desafio é o seguinte, né? Quem chega lá? Já deixa aí nos comentários qual carro que vocês acham que vai chegar lá em cima, tá? Eu, sinceramente, dessa vez eu não faço ideia, nem vou chutar. Porque, nossa senhora, esses dois carros aqui são barra pesada. Tá, o Audi TT aqui, ele é bem barra pesada, ele tá com os body kit aqui pra pegar mais aerodinâmica. Mas esse aqui, por si só, ele é um baita carro. Tem um baita de um motor. É, e a aerodinâmica dele já é boa. Então, assim, fico na dúvida qual carro vai superar nossas expectativas. Bom, é isso aí, vamos organizar as coisas aqui, vamos lá. E, mano, se vocês já estão gostando desse vídeo, estão gostando do canal, não se esqueçam, né? Já vai deixando aquele dedão no like aí, que ajuda muito, tá? Nos engajamentos do canal, muito no crescimento. E o canal precisa de bastante, galera. Não custa nada aí pra vocês, é de graça e vocês ajudam demais. Então, ó, já deixa aquele dedãozão no like aí pra dar aquele apoio, aquela força, beleza? Bom, vamos lá, galera. Vamos começar, então, com o Audi... Audi não. Vamos começar com o Aston aqui. Vamos lá. Galera, ativei, então, tá tudo andando. E, cara, eu achei que esse carro aqui ia ser de boa pra controlar, mas... Pensa num carro difícil de controle. E multiplica. Olha, eu já peguei carros complicados aqui. Mas esse Aston aqui... Olha só ali, é um carrinho que escorrega, hein? Nossa, nossa. Ah, mas tem que ter um... Um xarope aqui pra bater no carro, né? Ah, não acredito. Cara. Ai, ai, ai. Tá difícil, velho. O Aston aqui... Não é um carro fácil. Olha só. Ui... Já me arrebentei todo aí. Sobrou muita coisa. Caraca, que carro difícil de pilotar. Eu não achei que ia ser tanto não, hein. Manos, botei ele de novo aqui. Eu sei que a regra é dois reset por carro, né? Se a gente não pegar na água. Mas, caramba, esse carro tá tão difícil de pilotar que eu resolvi dar uma outra chance pra ele. Que caramba. Olha só. Ai. Ah, de novo, mano. No mesmo ponto, cara. Barbaridade. Não, sem condições. O carro mais difícil que eu já pilotei é esse aqui. Olha isso. Uaaaaa... Não, sem condições. Esse carro aqui... Passou dos limites da dificuldade, hein. Qualquer coisa o carro escorrega, velho. Ele não tem aderência nenhuma. Galera, eu já tô com o nosso Audi TT. Eu sei que o Aston não deu pro gasto mesmo. Passou reto na mesma curva naquela hora. E, cara, corre completamente... Difícil de controlar aquele lá. Lá, não teve jeito. Foi aqui que ele passou reto duas vezes, ó. Ele não faz a curva. O carro não fazia a curva. Agora, esse TT aqui, apesar da suspensão dele ser bem dura, ele tá andando bem. Tá se mantendo bem. E faz curva. E explode bastante o cano, né. Caramba, cara. Ai, 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 ai. Fala sério. Fui eu elogiar o troço que o carro não virou, mano. O cara torce o volante e o carro não vira. Ok. Cara, pensa num carrinho que fica bastante aqui no asfalto, hein. Ai, 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 não, não quebra, não quebra, não quebra, não quebra, não quebra. O que é que? Raspa todo ele embaixo. Nossa senhora. É, esse carro aqui tá dando um trabalho também, mas não tanto quanto o Aston. Ah. Pensa num carro difícil de pilotar. Era aquele carro lá. Não sei, galera. Não sei. Aquele carro realmente... Eu acho que faltou gripar aqui. Tudo bem. Ele é muito... Aqui a estrada é muito detonada, muito quebrada. Tá ligado? Solta bastante... Nossa. Beleza, bati. Não dá nada. A estrada aqui é bem detonada, né. Tem muita ondulação na estrada. Mas, mesmo assim, podia ter saído melhor. Ai, 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 ai. Nossa senhora, arranquei, tá? Tô sem o para-choque Eita, noite Tá, não faço mais curva Vou ter que dar o reset no carro aqui Vambora Vambora que a água ainda tá longe E a gente tem uma boa chance de conseguir Nossa senhora Mano, esse carro tem a suspensão muito dura Ele pula demais A suspensão não amortece muito E ele é difícil de grudar no asfalto também Bem complicado Bem complicado Complicado mesmo Mas a hora que a gente chegar Numa parte lisa ali que é da ponte Nossa senhora, esse carro vai voar Ih, quebrei o vidro Agora que eu vi Não tinha visto que o vidro tinha trincado Isso, olha aí, aqui ele anda em liso Freia, freia, freia Freia, freia Nossa Tá que tortou o carro? Acho que não É, eu acho que sim É, entortou Entortou, mas não dá nada Nossa senhora Esse aqui anda ainda? É, ele anda É detonado, mas anda Cara, que carro complicado, mano Carro mais difícil que eu já pilotei Sem sombra Nossa Mais difícil não, né Mais difícil foi o outro Mas Dois carros bem complicados Pra fazer essa pista aqui Bem complicado mesmo Ah, não Imaginei que ia ser Tão difícil assim Esse carro não tem suspensão pra isso Ai, 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 ai Ai, paridade Cravei o carro Ah Cravei bonito aí Nossa Eita Aproveitar que a água tá longe Vamos continuar a brincadeira Pra ver até onde é esse carro Vai Ai, rapaz Do jeito que eu tô dirigindo Não vai em lugar algum Olha isso Afundei de novo o carro Vai, vai Eita Arranhando tudo embaixo Arranhando embaixo é bom, né Nossa, freia, filho Ah Ah, o Audi TT é feito pra pista Não adianta Esse aqui é feito pra pista Nessa trepidação toda aqui O carro não tem a mínima chance Pelo menos ele tem mais estabilidade aqui A suspensão dele é melhor que o Que o Vanguard lá Aquele Aston Ai, ai, ai Ah Nossa Eu já dei 3 reset Não vou dar outro reset no carro, não Aí Apelar pra ignorância Nossa Senhora Tá andando com o carro todo demuído Sobrou nada do carro Eita Tá bom Sobrou muita coisa do carro, não Cara, é difícil o bicho, hein Difícil Tá maluco Sem dúvida Esses dois carros Não foram feitos Pra esse tipo de estrada aqui Tá São carros Que tem a suspensão muito dura Então eles pulam demais Eles vibram demais Aqui na pista E não tem como Né Sem mexer na suspensão E eu quero testar os carros Originais mesmo, né Nos Como eu baixei do mod É no mod que eu vou usar Na configuração que ele veio Eu podia maciar a suspensão do carro aqui Pra andar melhor? Podia Mas aí estaria sendo meio injusto, né Com a configuração dos carros Beleza? Galera, é isso aí Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Sei que esse vídeo foi curto Mas agradeço aí Se vocês olharam tudo Não esqueça de deixar o dedão no like E se inscrever no canal Valeu E até o próximo E até o próximo E até o próximo